Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções, com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas pessoas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. E promoção especial de Natal, atenção, durante todo o mês de novembro até o dia 23 de dezembro, Sazon irá escolher duas fotos, as mais criativas, hein? Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer, basta enviar uma foto criativa pelo WhatsApp do Sazon, preparando um delicioso prato, usando os temperos Sazon, para cá para o programa agora. Você vai mandar a sua foto para o WhatsApp 991 27 0101, 991 27 0101. Você manda com o endereço completo, o telefone de contato, o seu nome todo, viu? No dia 23 de dezembro, vai haver a divulgação dos ganhadores aqui no programa ao vivo. Lembrando que todas as semanas a gente também sorteia uma cesta aqui, olha, o Kit Sazon, com todos os produtos Sazon, para você ficar muito bem aí preparado no fim de semana, também pelo mesmo telefone, 991 27 0101. Sazon, o seu Natal ainda mais feliz. Olha só, Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Muito obrigado, Marcinha. Fiquei curioso para saber quem é a ganhadora da semana que vai levar aquele tradicional Kit Sazon. Amaral, deixa comigo aqui, eu quero que coloque a foto da Luzivalda, lá do Novo Israel. Foi ela que ganhou aí a promoção da semana passada. Luzivalda, show de bola, vem amanhã buscar o teu Kit e já traz um pouco dessa comida para a gente almoçar também, porque o seu Carlinhos, a essa altura do campeonato, está varado de fome. Deixa eu aproveitar para eu mandar um beijo rapidinho para a Natália, para o Danilo e para o seu Elden, porque a Amaral, se eu não mandar, ela nunca mais vai me chamar de prima na vida. Pronto, beijo mandado. Beijo para todo mundo que está acompanhando o programa aí, que eles não perdem um dia ou agora. Amaral. Muito bem, vamos com o destaque de Polícia 12 horas, 3 minutos. Boa tarde para você que está chegando agora. E acompanha informações da Zona Centro-Oeste de Manaus, como a prisão de uma dupla que se preparava para fazer um assalto e acabou nas mãos da polícia logo cedo, por volta das 7h30 da manhã. Coloca no geral os dois aí, diretor, que é para o telespectador acompanhar. O que está de camisa amarela, o Ranieres Matos Lobato Jr., de 32 anos, e o Iuri de Souza Pereira, de 22 anos. Os dois foram presos em flagrante, enquanto estavam dentro de um veículo com restrição de roubo, se preparando para assaltar uma ilha gelada na Avenida Desembargador João Machado, no Alvorada. O Iuri já tinha passagem pela polícia por porte de arma e o que é legal... Volta para cá, diretor. Esse aqui é o Iuri, ó. Eu fui conversar depois com o Iuri, que não queria porque não queria mostrar o rosto. Aí eu conversando lá com ele. E aí, Iuri, rapaz, por que que tu fizeste isso? E tu já tem passagem. Como é que tu explica? Não, é que eu comprei esse revólver para me proteger, porque eu trabalho na beira do rio, de vez em quando o pessoal assalta por lá. E assim, mas tu não estava na beira do rio trabalhando. O que que tu fazia com esse revólver? Não, é para me proteger. E o carro roubado, Iuri? Ah, o carro eu não sei, não. Ele tinha preparado, ele tinha preparado a história para se defender do revólver. Mas do carro roubado que ele estava, ele não se preparou. A questão, às vezes, parece cômica, mas é muito séria. Está aqui, olha. É um carro praticamente novo, com restrição de roubo. Vou pedir mais uma vez para colocar aqui na tela, porque pode ser que o proprietário que esteja procurando, já tenha registrado a ocorrência, esteja procurando esse veículo, possa encontrá-lo. Ele está no décimo distrito integrado de polícia, para onde a dupla foi levada. Quem explica melhor como os dois foram presos em flagrante é o Cabo Alves Neto. Cabo Alves Neto, que recebeu muito bem a nossa equipe, na décima Companhia Interativa Comunitária, lá do Alvorada, e explica como os dois foram presos em flagrante 12.5, na tela do agora. Nós recebemos um telefonema do nosso supervisor de área, que ele tem um linha direta dos comerciantes, das empresas aqui da área, informando que, o cidadão lá do Ilha Gelada, informando que tinha dois cidadãos em frente ao comércio dele, em atitude suspeita. E aí, na hora da... foi informado pela sala, nós deslocamos com a viatura até o local. Chegando lá, nós deparamos que esses dois cidadãos aqui, que se encontram aqui no DIP, em atitude realmente suspeita, com boné, óculos. E foi quando nós fizemos a abordagem aos mesmos, encontrando uma arma de fogo em posse deles. Aí não estava indo comprar uma água mineral, né? Aí não estava indo comprar um refrigerante, Marcelo. Você quer falar alguma coisa? Não. Aliás, eu quero, Amaral. Eu quero dizer que... É porque eu estava conversando com o Ivan Nascimento, que o Ivan estava me passando aqui uma informação. Mas, Amaral, você chama a atenção para uma coisa muito interessante. Eles argumentam e preparam toda uma história já contando que também vão ser presos. Então, a gente traz aí uma ação criminosa e uma ação de pessoas que não sabem exatamente o que estão fazendo da vida. Só sabem de uma coisa. Quer tirar o que não é seu, quer tirar a propriedade dos outros, quer se apropriar das coisas dos outros e tentar ferir qualquer tipo de vantagem a partir daí. A gente vê duas pessoas, dois jovens, que podiam estar trabalhando, podiam estar fazendo alguma coisa útil da vida, mas não, viraram ladrões. Infelizmente, viraram ladrões. Os familiares estão vendo uma hora dessas, essa altura do campeonato em casa, devem estar lamentando, devem estar tristes, mas esse é o fim de quem quer pegar as coisas dos outros. Agora, pessoal, faz um negócio, assume o risco do negócio, monta toda uma loja lá, que é a Ilha Gelada, tem toda uma despesa com funcionários, para chegar duas pessoas aí que não fizeram nada da vida e resolver que tem o direito sobre as coisas dos outros. O final é esse, vai preso. É bacana, porque durante a explicação aqui do cabo que atendeu a ocorrência e colocou os dois na cadeia, a gente entende que o proprietário está de olho. No momento em que viu o veículo parado, certamente tinha alguém do lado de dentro. Já para dizer, olha, está pronto, entra, vamos executar aqui o assalto. No momento em que ele percebeu que tinha movimentação estranha, funcionou aquela linha direta com a 10ª Companhia Interativa Comunitária, ele ligou e automaticamente fica ali pertinho, décimo dia, a viatura desceu, pegou os dois em flagrante. Agora eles vão ter que se explicar porque são dois crimes. Um, o da posse e ilegal de arma de fogo e a possível tentativa de assalto. E também estar de posse de um veículo com restrição de roubo. Duas situações que a polícia elucida logo de manhã cedo, evitando que o cidadão de bem tenha prejuízo. Agora, Marcia Lasmar, eu conversei também com o Ranieres, que é esse que está aqui de camisa amarela. Cheguei com ele e aí, Ranieres, poxa vida, podia estar fazendo outra coisa. Não, é porque só prende a gente que é pequeno, tem tanta gente grande aí, a gente que é pequeno não pode ir preso. Está capaz. Crime, meu amigo, deixa eu explicar uma coisa para você. Crime é igual pecado, não tem pecado grande, pecado pequeno, pecado maior, pecado menor, é igual crime. Entendeu? Ele cometeu o crime, ele vai ter que responder pelo crime que cometeu. É claro que dentro do nosso código penal existe lá uma série de atribuições quanto a esse tipo de crime. Mas ele é criminoso, seja grande ou pequeno, vai ter que responder. É assim que funciona. Você quer falar de novo? Eu quero pedir, Amara, eu quero dizer aqui que o proprietário da loja que estava atento ali no veículo, ele deve ter usado um aplicativo, que eu até peguei meu celular aqui para a gente poder avaliar. Tem um aplicativo chamado Sinesp Cidadão, que é um aplicativo que quando você informa a placa do veículo que está com restrição de roubo, ele automaticamente te informa se aquele veículo está com restrição de roubo. Eu achei importante dizer isso porque o dono da loja que está lá na Mutuca, está de olho, que ninguém chega na porta de uma ilha gelada e fica dentro do carro. Sai, compra o que tiver que comprar e vai embora. Pode ficar na saída, mas na entrada não fica ali na frente do carro, né? Então eu estou trazendo essa informação aqui para poder explicar para você aí de casa os recursos que se traz aí para você poder ficar aí muito bem informado e usar os aplicativos e a tecnologia que se encontra hoje em dia à sua disposição. São 12 horas e 9 minutos. Por falar em assalto aqui na capital, a gente vai voltar lá para a ilha para falar com o Tadeu de Souza, que ele traz para a gente também, mais uma vez aí, uma tentativa de assalto. E a gente vai trazer para o Tadeu, o Tadeu trazendo essa informação para a gente, um flagrante. Você que está aí do outro lado, foi um flagrante. A polícia chegou na hora que os caras estavam tentando roubar ali um cidadão que monta o seu negócio e teve prejuízo. Coloca na tela, Tadeu. Oi, Tadeu. O nosso destaque é um assalto que nós vamos mostrar agora que aconteceu no centro de Parintins, na Avenida Amazonas, numa loja de celulares. Na tela do agora. O fato aconteceu neste final de semana. Dois adolescentes assaltaram esta loja na Avenida Amazonas, centro de Parintins. Um deles, ao entrar na loja, tenta furar a funcionária com uma faca. Ela corre. O dono da loja fica entre o menor e a jovem e recebe uma estocada. Depois, os assaltantes começam a recolher os aparelhos celulares mais caros. E na fuga, voltam a ferir o dono da loja e uma criança. Horas depois do assalto, uma guarnição da polícia militar localizou e apreendeu os menores que estavam festejando o assalto. Os dois estão à disposição da justiça. Márcia e Amaral, a situação em Parintins é esta, como eu disse, muita droga, a droga chegando, as facções tomando conta aqui das unidades, da unidade prisional. E é claro, em função da droga, essa onda de violência. Você vê, por exemplo, que esses menores agem com muita violência, com muita brutalidade neste assalto que nós mostramos agora, que estamos mostrando, que mostramos agora há pouco, aí no programa. Não é Parintins, não é mais aquela cidade pacata, aquela cidade tranquila do interior, onde a gente vai dormir de janela aberta. Não existe mais isso. Não se pode facilitar, porque a bandidagem está aí mesmo, prontinha para agir a qualquer momento. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. Direto de Parintins, o destaque de polícia. Você observa a brutalidade, a frieza com a qual agem menores, que certamente têm envolvimento com o tráfico de drogas. Param a motocicleta em frente à loja de celulares. Estão armados com facas. Já vem... Volta essa imagem. Volta essa imagem aí, Cristiano, que a gente já descobre que tem alguma coisa errada. Logo na imagem, quando eles descem da moto, já tem alguma coisa errada. Um deles tropeça, como se já estivesse bêbado ou transtornado pelo uso de drogas. Olha, já tropeça ali, só falta que ele está meio leso, né? Já está no mundo da lua, com certeza, cheio de droga. E dessa maneira, eles entram na loja. Outra coisa que é importante a gente falar aqui. Segura essa imagem aí, Cristiano. Segura essa imagem, que ele está com a faca na mão. No momento que esse bandido entra numa loja como essa, ele vai lá para matar ou morrer. O objetivo dele é levar o celular. Mas se alguma coisa se colocar entre ele e o objetivo dele, pode ter certeza. Se ele tiver que matar, ele vai matar. E ele não vai pensar duas vezes antes de fazer isso. E foi quase o que aconteceu. No momento em que o proprietário da loja fica entre ele e a atendente. Porque ele tenta ferir a atendente, o proprietário fica aqui. De um lado vem o outro bandido e acaba ferindo aqui o proprietário no braço. Quer ver só a outra imagem aí, Cristiano? Olha aí. Acaba batendo aqui com um teçado no braço. Acaba batendo com um teçado no braço aqui do comerciante. E logo depois ainda tenta de novo furar o comerciante. Logo depois tenta furar novamente o comerciante. O interessante de tudo isso é que eles só queriam os celulares mais caros. Eles entraram e só queremos os mais caros. E tinha um outro envolvido que aparece aqui. Porque na ação dos bandidos a gente só vê dois. O que vinha guiando a moto que não está muito bem. Que quase cai no momento que sai ali. Vai dar uma tropeçada nem para cair logo de uma vez. Só que a polícia prendeu. A origem de todo esse crime aqui é o tráfico de drogas. No momento em que esses menores pegam esses celulares, eles estão prontos a vendê-los, fazer dinheiro e comprar entorpecente ou pagar dívida de tráfico. Um dos dois. Ou pagar dívida de tráfico. É uma das duas opções. Agora tem uma terceira questão que vale a pena a gente ressaltar aqui. Que é a figura do receptador. Tem gente em Parintins comprando celular roubado. Se você está pensando em comprar um aparelho celular novo ou seminovo, pela metade do preço ou por um terço do preço dele, desconfie. Ou se você já sabe que é roubado, vou lhe dar um alerta. Não faça isso. Porque é também crime previsto no nosso código penal a figura do receptador. Se não tivesse o receptador, se esse jovem não tivesse para quem vender esse celular, pode ter certeza que ele não ia fazer esse tipo de assalto. Destaque de polícia que vem de Parintins aqui na capital tem mais. 12 horas e 14 minutos. A gente vai trazer agora as notícias também de uma menor. Dessa vez o nome dela é a boneca do tráfico. Olha só, Amaral. A pessoa pega um apelido desse porque se envolve com o tráfico de drogas e acaba levando apelido de boneca do tráfico. Uma menina de 16 anos que foi pega, pasme vocês, com 10 quilos de entorpecente. Olha quanta droga que a gente vê aí em cima da mesa já na delegacia, no primeiro distrito integrado de polícia. 10 quilos de entorpecente. E eles justamente usam menores, os traficantes usam menores para justamente tentar despistar a polícia. Usa as meninas para justamente tirar da... Segura essa imagem aí, por favor, que eu vou já comentar sobre essa carteira de identidade que você está vendo aí. Usa essas meninas para despistar a polícia, para tirar do caminho da direção do traficante e acaba usando essas meninas. Ela tem aí 16 anos. Você viu aquela carteira de identidade ali? É uma carteira de identidade falsa. É uma carteira de identidade falsa. O nome dela não é esse. A gente não pode, evidentemente, fornecer nome de menores, mas esse aqui, por ser um nome falso, eu vou repetir. Ela usava uma carteira de nome Beatriz Catrina da Rocha Lima. Não é o verdadeiro nome dela. Ela falsificou essa identidade. E aí já vai um outro ato ilícito, né? Uma outra infração ao código de... O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao código do menor. E a gente vê aí mais uma infração que essa menor, de 16 anos, cometeu. 10 quilos de entorpecente é muita droga para uma menina, viu? E o delegado acabou se manifestando e explicando como é que foi toda a atuação da polícia e como é que foi feita essa apreensão. E é o que a gente vai ouvir agora. Coloca o delegado na tela. Como eu bem disse, a equipe de investigação aqui do primeiro DIP já está trabalhando nesse caso já há aproximadamente dois meses, né? É uma investigação intensa, constante aí da equipe, que está monitorando esse grupo. E ao longo da semana nós vimos recebendo informações de que essa droga chegaria de algum município do interior e viria para a capital. Nós não tínhamos a informação de que seria encaminhada para outro estado, para outro ente federativo. Mas na data da sexta-feira nós tivemos essa informação de que uma jovem iria embarcar na madrugada de sábado para levar essa droga para outro estado. A passagem foi remarcada, acho que por conta de alguma dificuldade que eles tiveram com a documentação. E ela ia embarcar agora num voo, agora das quatro horas da manhã dessa segunda-feira. E de posto essas informações, a equipe foi até o local e conseguiu apreender essa droga e efetivar a apreensão dessa menor também. Existe um grupo aí que nós estamos investigando, o alvo inclusive são essas pessoas, possivelmente ligadas ao PCC. E as investigações continuam para que a gente chegue até esses indivíduos. E eu não tenho dúvida, Amaral, que essa carteira de identidade foi falsificada para poder colocar uma idade a maior para ela. Ela não pode embarcar, não pode viajar sem autorização dos pais. E os pais, obviamente, iriam questionar para onde é que ela estava indo e o que ela estava indo fazer. Então eu tenho certeza que essa identidade era uma identidade para poder alterar a idade dela, para que ela se passasse por maior e pudesse embarcar essa quantidade enorme de drogas. O delegado Rodrigo de Sá mencionou uma coisa muito importante que a gente repete. Ele recebeu informações. Então a denúncia da população, da comunidade que não está de acordo com esse tipo de atuação, essas pessoas estão corrompendo os menores, trazendo os menores para a criminalidade, para a bandidagem. Acabou que a população que é correta, que é justa, que é honesta, acabou entregando pelo 18181. É a linha direta com a polícia onde você faz a denúncia do que está errado e não precisa se identificar. 12h17min, Amaral Augusto. Muito bem, você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. A gente, claro, neste momento vai mudar de assunto, porque é um momento especial. Especialmente para mim é um momento bacana, porque a gente tem a oportunidade não de dar uma dica, mas de levar até você uma excelente opção. Principalmente você que está assistindo a gente neste momento, é dono de empresa, é micro, é empresário, é dono de mercadinho, de padaria, sabe que a situação não está nada fácil nesse período em que a gente precisa superar uma crise e a gente só supera a crise com muito trabalho e oportunidade. Pois bem, é sobre uma dessas oportunidades que eu e a Marcia Lasmar vamos falar para você. E o nome dessa oportunidade está aqui na minha mão. É Avancard. Você ainda não conhece? A gente vai te dizer do que se trata. Olha só, você que está aí do outro lado, presta bastante atenção, porque o Avancard é um cartão de antecipação salarial. É uma nova opção de pagamento eletrônico para funcionários públicos da rede estadual e também para colaboradores de grandes empresas aqui do Amazonas. Mas como é que é isso? Você deve estar se perguntando aí. É cartão de crédito? Não, não é cartão de crédito. Já sei, é empréstimo consignado? Também não é empréstimo consignado. É vale alimentação? Também não. E aí, Amaral, eu te pergunto e pergunto para o pessoal de casa saber. O que é então, hein? Marcia Lasmar é muito simples. O Avancard está aqui na minha mão, nada mais é do que um adiantamento de salário em forma de cartão. Pensou em adiantamento? Sabe aquele vale? Que você chega assim mais ou menos no dia 15, acabou aquela renda, não está mais com dinheiro no bolso? Pois bem, é isso mesmo. É o seu vale adiantamento em forma de cartão. É isso que é o Avancard, tanto para servidor público, quanto para funcionário de qualquer empresa que queira se credenciar. É muito fácil com o Avancard. Você tem 20% do seu salário antecipados e você só paga o que gastar. E tem acesso, Marcia Lasmar, para comprar em supermercados, grandes supermercados, postos de gasolina, padaria, mercadinho. Vou aproveitar, inclusive, para mandar um abraço muito especial, um abraço muito bacana para todo mundo do Mercadinho Alvorada. Mercadinho Alvorada aceita o Avancard. E eu quero aproveitar também, vou mandar um beijo lá para o pessoal do Expresso Tarumã, que também aceita a Avancard. Então você que é dono de uma micro, média ou grande empresa, pode credenciar o seu comércio para aceitar o Avancard com todo o apoio técnico da equipe da Prover. Prover Cartões, viu? Que é a maior e mais respeitada empresa desse setor de pagamento eletrônico aqui no Amazonas. E tem mais, a maquininha do Avancard também aceita os principais cartões de crédito, como Visa e Mastercard. E custa bem menos, bem mais barato que as maquininhas de crédito e débito disponíveis no mercado, ajudando você a economizar. Então ligue agora para 0800 046 46 20. A equipe Avancard, a equipe toda do Avancard, vai trazer informações aí para você. 0800 046 46 20, Amaral. Eu encerro dizendo o seguinte, você que está com o seu Avancard e ainda não desbloqueou, faça isso rapidinho. Faça rapidinho, desbloqueia. Eu sei que você já tem o seu, principalmente você que é servidor público, recebeu ali, está sem aquela grana. Aí diz, puxa vida, de onde eu... Aqui, olha, está na sua mão. Avancard, desbloqueia e rapidamente você tem uma série, uma rede credenciada muito grande. E claro, você só vai pagar o que gastar. E ainda tem mais. Tem mais, não acabou não, Amaral. Coloca aqui o Facebook do Avancard, porque você que desbloqueou o seu cartão e já está fazendo compras, vai lá na frente do estabelecimento que você comprou, faz aquela selfie, tira aquela foto. Tem um exemplo aí, tem. Tem uma selfie aí? Coloca ela em publicações lá, diretor. Coloca a selfie aí. Vai baixando e coloca... Vai baixando aí que eu vou te dizer onde é. É publicações da página. Olha! Vai lá em publicações da página. Enquanto o diretor vai baixando aí... Diretor não... Não, não, não é aí não, diretor. É lá em publicações da página. Enquanto o diretor acha aí, eu vou dizendo para você que você que postar a sua foto com o seu selfie, com o cartão na frente do estabelecimento, vai poder levar mil reais por semana. Vem aqui, isso. Vai levar mil reais por semana. Cadê? Aprende aí, Marcelo, ainda está vindo. Amaral Augusto, cheio. Já estou dando o exemplo aqui. Olha a Karina também. Olha, cheia de graça. A Karina fez aqui no plantão de sábado, que a gente estava aqui junto. Eu falei, Karina, faz logo a selfie. Aqui, posto de gasolina, enche o tanque. Show de bola. E você faz a mesma coisa. Faz com o Amaral e a Karina. Faz a foto. Você vai poder ter duas opções. Ou você registra lá no Facebook, publica lá no Facebook do Avancar, ou manda pelo WhatsApp. São as duas opções que você tem de postar a foto que você fez na frente do estabelecimento, com o seu Avancar desbloqueado, e tem que ter feito uma compra. E você pode ganhar mil reais todas as semanas. Amaral, mil reais, salva o Natal nessa crise, não salva não? Eu não quero nem saber, porque eu já estou concorrendo, viu? E eu já estou atrasada, porque eu não postei a minha ainda, né? Eu estou aqui atrasada, porque eu não postei. Eu vou já dar um jeito de postar a minha foto. Participe, mande a sua foto, registra a sua foto lá no Facebook, barra Avancar, ou mande pelo WhatsApp, 999774563. A gente vai para um rápido intervalo. Já, já a gente está de volta. Música Música